As pessoas são reprimidas psicologicamente por essa agressão que existe no país. Então, nós disponemos riscos de vida para mostrar o nosso afeto. E isso, com certeza, traz depressão. Sou palmeiro, sou representante da CUT, aqui no Conselho Nacional contra a Discriminação LGBT. Sou professor do ensino básico, professor do ensino médio do estado de São Paulo, professor efetivo de língua portuguesa. E tenho coordenado o coletivo da POSP LGBT, assim como fui coordenadora até há alguns meses atrás, da outra coletiva LGBT da CUT de São Paulo. Eu tenho defendido a questão LGBT porque eu acho que é importante nós garantirmos na sociedade o que todos têm direito. Ou seja, nós pagamos impostos, nós somos cidadão e cidadã, como qualquer uma pessoa aqui no país, e nós não temos nossos direitos respeitados. Além de que nós temos um avanço gigantesco, dado a questão religiosa e dos conservadores desse país, então as pessoas acabam fazendo com que uma grande massa de pessoas que têm a comunidade LGBT aqui nesse país tenha que seguir as regras religiosas ou dos conservadores, tanto do país como do mundo. Então a nossa luta tem sido contra esse tipo de sociedade que está sendo pregada nos países, como escola sem partido, como o conceito de família. Então a nossa luta é porque as pessoas sejam livres para viver. Então a nossa luta é porque as pessoas sejam livres para viver.